Eu vou atender um paciente e o nome dele é Ramon. E ele tem um problema muito sério de linfedema. Linfedema é quando tem uma falha no seu sistema linfático. Os fluidos corporais se acumulam nos membros. O sistema linfático não consegue dissipar os líquidos para onde ele deveria e a consequência é a pessoa ficar com partes inchadas nos membros. Eu estou ansiosa para ver se consigo ajudar. Oi, Ramon. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Como é que você está? Tranquilo. Me conta a sua história. Como você chegou nessa situação? Olha, eu passei muito tempo com excesso de peso e eu não conseguia emagrecer. Eu comecei a sentir um acúmulo de líquidos na perna inchando na parte de baixo. O que você está sentindo agora? Eu sinto uma queimação. Tem vezes que essa queimação chega até aos pés e os meus pés, quando eu ando, tem horas que eu não consigo sentir os dedos. Mesmo com pouca sensibilidade, os dedos doem nos calçados. Uma coisa que eu posso dizer sobre o meu linfedema é que o problema não atingiu os pés, mas eles também doem muito. Os pés doem, porque eles sustentam muito o peso. É isso que acontece com os pés. Eles seguram o nosso peso. Eu vou examinar a sua perna pra gente ver o que dá pra fazer. Tá legal? Tá bom. Um podólogo trata os tecidos moles do joelho pra baixo, mesmo se for apenas na perna. Vamos colocar a perna apoiada aqui. O caso de linfedema do Ramon é um dos mais extremos que eu já vi. É incrível não ter chegado até os pés com tanto volume. Ai, tá bem, né? Os pés do Ramon não apresentam um quadro de linfedema que nós costumamos ver, mas ele vai ter problemas nos pés por causa disso. Esse peso extra sobre os pés dele pode causar fraturas e lesões. Quando você usa os vestuários de compressão, eles seguram essa massa? Nossa, ajuda bastante. Eu nem sei dizer quanto isso pesa. É, eu tô levantando agora e dá pra perceber que é um peso considerável. As pernas do Ramon parecem um balão cheio de pudim. Um pudim com uma textura dura. Vamos ver você andando. Vem comigo, tá? No corredor. Pra gente ver você em pé e andando só um pouquinho. Pode ser? Pode. Vem. Ramon, você vai andar até aqui e voltar. Andando rápido? Não, não, não. Anda devagar normalmente. Tá legal? É igual ao malandro? É, meio malandro. Eu ando assim. Você anda meio malandro, como se fosse um mafioso, assim? É. Você sabe como é que é, né? Não tem jeito. Tem que andar normal. Tá bom. Você sente o peso maior na perna direita? Eu sinto que balança pra lá e pra cá. É, eu tô vendo. Principalmente quando não tem roupa especial pra me ajudar. Imagine arrastar as pernas a cada passo que você dá pra todos os lados. Eu sinto que força muito o joelho. É terrível. É uma sensação muito ruim. Sem conseguir andar direito, isso vai acabar afetando os joelhos dele. E além disso, ele vai desenvolver artrite no quadril. Porque o nosso quadril não foi feito pra andar com um píndulo embaixo, balançando. Nós podemos começar o tratamento, tá? Ah, que bom. Tá bom. Tá, vamos lá. Antes de começar o tratamento, eu vou medir as suas pernas. E depois do tratamento, a gente mede de novo. Assim saberemos a diferença no tamanho, tá bom? Tá com 70 centímetros. Tudo bem. Eu vou começar com o aparelho de pressoterapia sequencial. Começa nos dedos e exerce uma compressão em segmentos. Desde os dedos do pé até a coxa. O que esse exercício faz é treinar o sistema linfático. Ele estimula o sistema linfático a drenar os fluidos pra onde precisam ir. Podemos começar? Claro. Eu nasci pronto. Vamos lá. O que você tá sentindo? Nossa, isso é incrível. É? É muito bom. É gostoso, né? É tipo uma massagem. Caramba, eu adoro uma massagem. Ah, que bom. Porque você vai precisar fazer todo dia. Vai demorar meia hora. Tá bom. Eu vou deixar você aqui ganhando essa massagem por meia hora. Como se sente agora? Eu me sinto ótimo. Está ótimo? É, agora eu tô curioso pra ver como ficou. Tudo bem. Antes, esse tornozelo estava com 70 centímetros de circunferência. Vamos ver como ficou agora. Vamos ver aqui. 59 centímetros. É uma boa diferença. Muito boa. Esse problema vai ser uma batalha pro Ramon pelo resto da vida. Não existe cura. Mas pode ser controlado e contido de uma maneira bem melhor. Ele vai usar um aparelho de compressão todos os dias por uns seis meses. Eu prometo pra você que eu vou levar esse tratamento a sério. Se você falar meia hora por dia, eu vou fazer meia hora. Eu quero ter um corpo normal. Vai dar certo. Eu tô muito confiante. Eu espero que com a terapia linfática, as pernas fiquem cada vez menores. E ao longo do tempo, nós vamos ter menos trabalho pra tratar o linfedema. Faz direitinho. Tá. E nós marcamos uma nova consulta em dois meses. Eu tô muito ansioso pra começar esse tratamento. Parece muito bom. Vai mudar mesmo. Vai dar tudo certo. Oi. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo. E você? Eu tô excelente. Excelente? Que bom. Como estão as pernas? Conta pra mim. Como está sendo o tratamento? Eu tô aqui deitado na cama. Certo. Essa é a perna direita, que é bem maior do que a esquerda. Mas agora tá mais flexível. Melhorou o movimento. A ideia é você continuar fazendo o que tá fazendo, porque tá indo muito bem. E no futuro, nós podemos começar a falar sobre as opções cirúrgicas. Bom, o Ramon ainda apresenta fluidos que precisam ser drenados. E depois que ele remover tudo, o Ramon vai voltar e fazer uma cirurgia pra eliminar o excesso de pele e deixar mais bonito. Nós vamos fazer isso na hora certa. Tá legal. Tá ótimo. Que legal. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchau.